Vida, vida, vida longa aos bons que sofreram Meu passado me deixou a maca ferida O sincero passarinho subiu e me deixou uma canção Eu imploro o seu perdão Meu Deus, pecados me alienou Dos momentos perdidos que eu tive em toda minha vida O fato que errar não é pra qualquer um Meus erros fez eu ser um cara melhor Com o chão colado, com meus pés colados Cada atrasalada acaba se atrasando Uma vida sem espaço E o outro fato é que a vida humanitária tá sofrendo pra caralho Por conta do Bolsonaro E na quebrada, dia a dia, beco a beco, tá rolando droga e traço A vida do outro lado da moeda Se pular muro, passa o endereço Do bico sujo, eu vou sujar de sangue, minha peça É que muitas escolhas na vida, de todas escolhas, prefiro encantar O sucesso domina o mundo e a minha família não vai mais passar a velha O abraço que eu dei de vitória até para aqueles que me beijar E progresso pros meus inimigos que na minha comida tentaram jogar veneno Vida longa meus inimigos, pra eles aplaudirem minha vitória Vida, vida, vida longa Vida longa aos bons que sofreram Meu passado me deixou amar cada ferida O sincero passarinho subiu E me deixou uma canção Eu imploro o seu perdão Meu Deus, pecados me alienou Por momentos perdidos que eu tive toda a minha vida Meu Deus, pecados me alienou 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 Tchau, tchau.